O que você tá chorando? Porque minha filha foi pra esmaiar dar um tiro no peito, maninha Sim, vi Tu vai ver maçã pra tá merecendo isso Maninha, com a parte eu te dou aquela Então, tia Tu morreu? Não, mas tu morreu Tu morreu? Não, maninha Então, não vai salvar ela Meu Deus, não, tô fora Vou chamar o advogado pra ela Alô, seu doutor Carlos Alô, tudo bem? Me tire Ajude, por favor, minha filha Dá pra enontar o que? Já é mais tarde Boa tarde Boa tarde Ó, quero que eu te me faça na câmera Vamos dizer o que aí Pra eu anotar aqui Ela roubou uma coisa Não, não roubou isso não Não tô entendendo por que você tá rindo Ela roubou um banco Como a senhora roubou um banco? Ela roubou um banco Ai, fica difícil, né? Vamos embora Não tem nem como foi nada Ai Você vai fazer isso aí Mas minha filha é impossível Ai Não, meu filho Mais possível Porque é outra Não, tá bom Quanto você cobra? 50 mil 50 mil Não fechado Mãinha Não faz isso não Mãinha Acabou Acabou Fechado Só tinha a filha da cadeia E eu te dou o seu dinheiro Sem falta Fechado Fechado Fechado